O lançamento da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, a FLICTE, que seria realizado hoje a partir das 18 horas, num shopping center da cidade, foi suspenso por tempo indeterminado. A decisão da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da Coordenação de Memória e Cultura, teve por objetivo impedir a disseminação do coronavírus. Então, como se trata de um grande evento, e os eventos culturais, eles vêm para promover o bem-estar da sociedade, nós queremos estar aliada a essa sensação de bem-estar. Então, pensando nisso, a Secretaria de Educação achou por bem adiarmos. Este ano, a FLICTE está prevista para acontecer entre os dias 8 e 10 de julho, e vai homenagear três escritores, sendo dois de Caxias, e promete ser um ambiente de efervescência cultural na Praça do Quiricaxias, no Morro do Alecrim. A data da realização permanece, ela está mantida. No momento, o que nós estamos estudando é o lançamento da FLICTE. É um grande evento, que já faz parte do calendário cultural da cidade. E é um evento esperado com muita expectativa. Este ano, sobremaneira, porque nós temos três homenageados. Temos a professora Josiane, o professor Eliseu e Cléo Rolim. Cléo Rolim é uma escritora de São Luís, também que trabalha com esse segmento infanto-juvenil. Cléo Rolim é uma escritora de São Luís, também que trabalha com esse segmento infanto-juveno.